MÚSICA Fala galera que tá acompanhando a nossa série aí, voltando. E aqui é o segundo dia, né? Passamos um dia, uma noite e agora é o segundo dia. Então a gente precisa fazer uma coisa urgente que é arrumar comida. Arrumar comida e arrumar carvão. Bom, carvão é mais fácil de fazer. Porque a gente pega aqui as madeiras e faz carvão vegetal, né? Então a gente já pode parar de cavar ali em casa. Bom, não vamos ir muito longe de casa não pra gente não morrer, né? Aqui, meu machado de pedra. Ó, não esquece de comentar aí o que vocês estão achando da sugestão, dica aí. Tá? Porque... Pra dizer se a gente tá agradando aqui na série. Se não tá. E já deixa o seu jóia aí. Se você tá acompanhando, você vai gostar desse vídeo também. Agora, se você não tá acompanhando, se inscreve aí pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa todas as notificações ativadas aí. Ó, tem um bicho boiando ali. Uma lula. Lula. Um polvo. Depois a gente pega ali umas argilas. Ó quanta argila. Faz uns tijolinhos. Pra ficar da hora a nossa casinha aqui. Nossa casa no meio do nada. No meio da selva. Bem-vindo à selva. Esse é o nome da nossa série aqui. Bom, vamos continuar. Não esquece de comentar, hein. Não esquece de comentar. Comentar é muito importante pra saber. Pra saber o que vocês estão achando. Bom, vamos. Depois a gente vai pra casa. Vamos continuar aqui pegando algumas coisas. Isso aqui pra gente fazer o carvão. Fazer a nossa tochinha. Acho que tá bom já de madeira. Vamos arrumar comida. Comida. Bom. Aqui pra eu... Pra eu fazer os pulks. Eu preciso do... Vou precisar plantar, né. Vou precisar do... Bom. Vou fazer uma plantação aqui. Plantação de trigo aqui. Deixa eu ver quantas sementinhas eu tenho já. 4 sementes só. É muito pouco. Aí, mais um aqui. Mais outra. Cacau. Agora, vamos fazer a enxada. E a gente já pode... Vamos fazer uma enxadinha. E aí, a gente já pode... Plantar. Pô, agora? Agora que apareceu isso? Fazer de madeira mesmo. Fazer de pedra. Acabou a madeira. Não vou perder tempo, não. Ó. Hora de plantar. Isso. Depois a gente vê como que tá aqui nossas conquistas. A planta é fácil. Acho que todo mundo sabe plantar já. É só fazer a enxada. Olhar pra onde você quer. Tem que estar perto da água. Tá? Aqui, ó. Da água... Ó. Pra ele irrigar. Ficar assim escuro. Da água até o limite, eu acho que são 4. Tá vendo? 4. Acho que o quinto já não... Já não faz mais nada. Vamos plantar, então. 6 sementes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, e daqui a pouco tá crescido aí. Nossa, que da hora. Bom, já vamos fazer a cama. Vamos fazer a nossa cama. Eu queria... Mas até eu achar ferro. Vamos matar mesmo essas... Essas bezerras aqui. Essas ovelhas. Isso. E vamos... Vamos tirar essas... Essas árvores pequenas aqui. Pra gente poder... Ó, já tem uma carne ali, meu. Uma carne é bem melhor. Uma carne é bem melhor. Porque aí a gente já... Bom, essa daqui eu vou deixar viva. Tá? Vou deixar ela aí no meio mesmo. Bom, uma carne é coisa boa. Que aí a gente já se alimenta, ó. Porque... Tá. Tamo com poucas pernas aí. Árvores. Semente de árvore. Vamos ver se... Se dropa mais alguma semente. Porque... Ainda tá cedo. Ainda tá cedo, galera. Pra gente entrar pra casa. Vamos lá. Vamos ver quantas... Mais três sementes. Tá bom. Tá bom. E tem cinco bifinhos ali. Daqui a pouco a gente come esses cinco bifinhos. De fome a gente já não morre mais. De fome a gente já não morre. Bom, depois a gente parte pra explorar por aqui. Vamos primeiro arrumar em volta da nossa casa aqui, né. Vamos lá. Deixar a porta aberta. Vamos fazer o quê? Fazer uma escadinha. Pra começar. Ó. Vamos fazer uma escada aqui pra porta aqui. Tá bom. Quatro escadinhas. Tá bom. Só pra gente arrumar certinho aqui fora. E... Vamos terminar a nossa casa, né. Eita. Ficou errado. Vamos lá. Vamos ver se eu acerto colocar aqui. Oh, da hora. Vamos ver de novo. Aê, da hora. Pronto. Agora vamos fazer nossa tocha, né. Vamos colocar aqui. Ó, dois gravetinhos. Queima. Um... Qualquer coisa ali. Um bife, uma madeira, qualquer coisa. E um torrãozinho de carvãozinho de carvão, queima oito, tá. Agora se for um pack de carvão, acho que queima quase cem, ou mais de cem, não. Queima setenta... Ah, não lembro quando, quanto queima. E um balde de lava, eu acho que dá mais ou menos cem, cem peça, que ele cozinha, tá. De qualquer coisa. Pô, vamos pegar aqui o nosso carvão e vai fazer oito carvãozinho ali pra gente. Vamos fazer aqui umas tochas. Correto. Vamos colocar aqui fora. Tá anoitecendo já? Tá nada, tá cedo pra caramba ainda. Dóis horas da tarde, começamos cedo aqui. Vamos arrumar o telhadinho dessa casa, que tá muito feio. Aí. Bom, vamos só terminar aqui. Ó, tava... Ah, tava da hora, tava da hora. Tava da hora. Mas vamos, vamos, vamos continuar aqui fazendo. Assim. Pa, 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 pa. Agora vamos. Acabou as madeiras de novo. Caramba. Isso gasta madeira, hein? Pensa. Pensa numa casa que gasta madeira pra construir, hein? Aí. Aí. Vamos detonar esse lado. E começo a chover, começo a chover. Bom, é isso aí. Eu vou entrar. E aí no próximo vídeo a gente continua aqui essa aventura. Então, se você gostou, deixa seu joia aí, se você ainda não deixou. Se inscreve aí pra continuar acompanhando. Se você já foi inscrito, manda o seu comentário. Fala aí se você gostou, se você não gostou. E vamos cozinhar essa carne. Falou. Um abraço.